Cenas de ação. As cenas de luta de Xena eram coreografadas, e muito elogiadas por sua complexidade e realismo música-tema. A música-tema de Xena, composta por Josep Loduca, é uma das mais reconhecíveis na televisão ratingues elevados. A série atingiu altos níveis de audiência, e recebeu críticas positivas por sua mistura de ação, drama e humor lançamentos em DVD. A série foi lançada em DVD, o que permitiu que novos fãs descobrissem a série após o término de sua exibição e influência na cultura pop. Xena teve impacto em várias esferas da cultura pop, desde referências em outras séries até paródias e homenagens produção inovadora. Xena foi inovadora em termos de efeitos especiais e técnicas de produção para uma série de TV da época. Xena foi inovadora em termos de efeitos especiais e técnicas de produção para uma série de Xena foi inovadora em termos de efeitos especiais e técnicas de produção para uma série de aproveitando esse00دا. O que é isso?